Olá galera do quarto ano, mais uma revisãozinha de matemática para que vocês fiquem craques na divisão Divisão agora por 10 por 100 por 1000, muito fácil essa divisão, viu minha gente? Vocês já sabem um pouquinho, porque eu já dei uma aula sobre isso, hoje a tia vai só revisar Então eu quero que vocês prestem bastante atenção nesses elementos da divisão Na aula anterior eu até falei sobre eles, eu falei que aqui é o dividendo, eu botei a continha armada Aqui não está armada ainda, mas aqui é o dividendo, o número 30 está na posição de dividendo O número 10 está na posição de divisor e o número 3 é o quociente, que é o resultado dessa divisão de 30 por 10 Vou pegar esse exemplo aqui e vou mostrar para vocês como é que eu achei esse 3 nessa divisão Que é muito fácil de fazer Na multiplicação, quando eu faço a multiplicação por 10 por 100 por 1000, eu repito o número e acrescento a quantidade de zeros Na divisão é o contrário, ao invés de acrescentar eu vou cortar esses zeros Ou seja, é muito rápido de fazer, você faz de cabeça o chamado, né? Tudo a gente faz sem que a gente escreva a minha continha Então eu fiz isso aqui, cortei, cortei, né? E o que sobrou aqui foi o número 3 e eu repeti no quociente Certo, gente? Vou dar mais alguns exemplos para que vocês fixem Então eu fiz aqui por 10, vou fazer mais um por 100 e outro por 1000 para que a revisão fique completa Então, gente, agora a divisão será por 100 e por 1000 Temos aqui nesse exemplo 7000 dividido por 100 O que você pode fazer daquele modelo que a Tia ensinou cortando os zeros Ou você pode armar a continha também Que é desse jeito que ela deve ser armada Vou botar aqui só para vocês compreenderem como é que vocês podem fazer Então tem uns 700 para dividir por 100 E já falei para vocês que a gente pode cortar os zeros Então tem quantos zeros aqui no divisor? Tem dois zeros no divisor Então eu vou cortar também dois zeros no dividendo Aqui então eu já praticamente acabei de fazer essa divisão Porque vou pegar o número que sobrou aqui, o 70 Botar no quociente Tá bom? Então 70 vezes 1 é igual a 70 Eu repito aqui E 70 menos 70 é igual a 0 Tá vendo que fácil que é dividir? Só um momento, gente Algumas crianças têm dificuldade em saber onde é que vai colocar esse número no quociente Vocês lembram que a tia já ensinou que é só você botar essas letrinhas bem aqui Dezena, unidade E aqui também Aqui tem unidade, dezena, centena e unidade de milhar Igualzinho eu tenho aqui Então quando eu for dividir Eu também posso utilizar essas letrinhas Para localizar onde devo colocar o número Na divisão diferente das outras operações Eu vou começar sempre da esquerda para a direita Então quando eu for colocar o número no quociente É do mesmo modo Então aqui eu tenho um 70, né? Então eu vou dar 70 desse jeito Deixa eu pegar outra cor para destacar Pronto, já sei onde devo colocar esse número 70 vezes 1 é 70 Como eu já havia falado E 70 menos 70 é igual a 0 Agora eu vou colocar esse número que eu achei Aqui no quadro de ordens Começando, ó Lá no direito Porque às vezes a gente se confunde, né? O 70 é o pé Então eu vou botar logo aqui Tá errado se você começar Sempre daqui, ó De trás para frente Ou seja, da direita para a esquerda Você não vai errar nunca Qual o último número que nós temos aqui? É 0 Então põe o 0 aqui Depois do 0 eu tenho o que? O 7 Aqui, essas casinhas Vocês não precisam completar Algumas crianças se confundiram e botaram o 0 Com essas casas decimais aqui Vocês não precisam colocar nada Porque nós temos só o número 70 Então, 7.000 dividido por 100 é igual a 70 Vamos a outro exemplo aqui A tia vai só apagar aqui Para poder fazer o exemplo 2 Agora eu tenho 7.000 dividido por 1.000 Posso fazer aquela continha? Posso também Então vamos fazer essa continha aqui 7.000 dividido por 1.000 1, 2, 3 zeros Rápida de fazer essa daqui Tem quantos zeros no 1.000? Tem 3 zeros no 1.000? Quantos zeros no 7.000? Então, 3 também Então eu vou cortar todos esses zeros aqui Eu tenho 3 zeros 1, 2, 3 Aqui também eu tenho 3 1, 2, 3 Qual o resultado dessa divisão? Qual foi o número que sobrou aqui? Apenas o número 7 Então, 7.000 dividido por 1.000 é igual a 7 Vou botar a letrinha aqui Para que vocês possam saber Onde é que vocês devem colocar o resultado Então, aqui eu tenho 7 no quociente 7 vezes 1 é igual a 7 Com esse 7 aqui Vou fazer uma subtração 7 menos 7 é igual a 0 Então, aqui acabou a continha Então, 7.000 dividido por 1.000 é igual a 7 Vou começar sempre Da direita para a esquerda Para preencher o quadro de ordens Porque desse jeito eu não vou errar nunca Então, é aqui o número 7 As outras casas não devem ser preenchidas Aqui eu já fiz a minha continha E já coloquei o número no quadro de ordens Certo, gente? Então, essa revisãozinha básica de divisão Por 10 por 100 por 1.000 Fiz a divisãozinha armada Vocês agora já sabem onde devem colocar o resultado dessa divisão E como colocar o resultado no quadro de ordens Certo, gente? Depois a tia vai colocar lá na agenda Uma atividade para vocês fazerem Para vocês poderem treinar bastante divisão Por 10, por 100 e por 1.000 Tá, gente? Beijo para vocês E até a nossa próxima aula